Henrique ousado, o melhor que tá tendo, brabo demais A vista com o estourado dos paredões tá na área Viciei na raba dela, naquela sentada Com cara de santa, mas ela é malvada Entre quatro paredes é só sequência de tapa Vou botar gostoso com essa cara de malvada Eu me pego com a foto, eu peço na minha foto Gosto de leite e moça, toda a conta de a foto Eu faço com o titinho, com o amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de love Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de love Alô MC Tracy, é nóis Meu parceiro Felipe Pneus Alô Nici Belfort MR Moto JP Alô Jimmy, estoura tudo em Portugal WG Estúdio Viciei na raba dela, naquela sentada Com cara de santa, com cara de santa Mas ela é malvada Entre quatro paredes é só sequência de tapa Mas senta gostoso com essa cara de malvada Não me pega com a foto, eu peço na minha foto Gosto de leite e moça, toda a conta de a foto Eu faço com o titinho, com o amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de love Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de love Enrique Ousado, o melhor que tá tendo Meu parceiro Léo Fumê, é nóis Meu parceiro Enio Souza, tamo junto Felipe Diniz e oficina São José Operário Alô Igor Forte Motos, alô Tazã, é nóis